Acorda mulher, esse vídeo é rapidinho só pra mostrar pra vocês, depois de uma semana com tratamento, uma não, uma semana e meia, com tratamento, cresce pelo, né? É o shampoo, o condicionador, aí a máscara eu só fiz duas vezes, mas quero mostrar pra vocês. Lembra? Tava carequinha, ó, cabelo pra trás, tá vendo? Então, o que tava careco, agora tá nascendo pelinho, ó, e os pelinhos já tá grandes. Então, é lógico que meu cabelo não tá assim curtinho, ó, tá bem pouquinho de cabelo, bem pouquinho cabelo. Mas, realmente funciona o cresce, o cresce pelo realmente funciona, só que ele resseca muito o cabelo, muito, resseca muito mesmo. Mas, eu tô já usando algumas, dando um jeito de hidratar os fios, né? O pouquinho que me sobrou, mas sobre o cresce pelo, quer cabelo cresce? Pode usar, eu tô vendo. Então, assim, não faço propaganda, não tô fazendo propaganda de um produto, porque eu também não vendo ele. Mas, deu certo. Pra mim, deu certo. Claro que eu também tô fazendo uma alimentação adequada, que depois eu vou falar pra vocês, tá bom? Deixa eu ir lá. Tchau! Tchau!